Olá, alunos! Nessa unidade 2, nós vamos aprender um pouco mais a respeito das células que constituem a nossa resposta imune específica. Nós vimos na unidade anterior que o nosso sistema imune é dividido em sistema imune natural, que é aquele que abrange todas as respostas que já estão prontas para atuar sobre os antígenos, uma resposta prontamente disponível e que não apresenta especificidade. E por outro lado, nós temos a resposta imune chamada específica, ou uma resposta imune tardia. Ela tem essa característica porque ela apresenta essa especificidade. Então, as nossas células que constituem esse sistema imune específico, que são os linfócitos, os linfócitos T, os linfócitos B, eles apresentam uma especificidade dirigida contra um determinado componente do antígeno no todo. Então, vamos pensar no micro-organismo que é considerado o antígeno. Lá nesse micro-organismo tem um componente da parede celular, um polissacarídeo, que é chamado de determinante antigênico. Então, o linfócito B e o linfócito T terão em sua superfície receptores que serão dirigidos a esse epítopo antigênico, um único epítopo antigênico desse antígeno. Não reconhece o micro-organismo como um todo, vai reconhecer apenas pequenas porções que nós chamamos de epítopos antigênicos. Então, essa especificidade é muito importante, é uma das propriedades que a nossa resposta imune específica apresenta. Ela é chamada de tardia também porque ela precisa de um determinado tempo para se desenvolver. É por isso que quando nós vamos para algumas zonas endêmicas de algumas doenças, é recomendável que o processo de vacinação seja feito em torno de 15 dias antes, porque somente após esse tempo que nós vamos começar a detectar anticorpos na nossa corrente sanguínea, no nosso soro, em decorrência do contato com a vacina, né? Bom, além disso, nós temos outras propriedades importantes do nosso sistema imunológico específico. Outra característica, além da especificidade, é a discriminação entre o próprio e não próprio. Normalmente, os indivíduos saudáveis, o sistema imunológico é capaz de discernir o que é próprio daquilo que é estranho e dirigir, montar uma resposta somente contra os componentes que são estranhos ao nosso organismo, né? Como, por exemplo, os micro-organismos. E além da especificidade e também da distinção entre o próprio e não próprio, uma outra característica bastante importante é a memória. Isso faz com que a gente consiga, em contatos posteriores com o antígeno, de responder de uma resposta muito rápida, muito mais eficiente. Essa nossa resposta posterior, que se chama de resposta imunissecundária, ela é muito mais efetiva, né? Então, os anticorpos são produzidos com maior intensidade, eles apresentam maior afinidade pelos antígenos. As células T já estão num estado que estão prontas para agir, então, esse tempo necessário para o desenvolvimento da resposta imune específica, ele não vai ocorrer como a gente vê no caso de uma resposta imune primária, que é a primeira vez que nós entramos em contato com esses antígenos. É uma resposta secundária muito mais rápida, muito mais eficiente e isso não nos permite adoecer, né? Nos confere uma proteção duradoura. Bom, vamos ver um pouco agora sobre os linfócitos B. É importante vocês saberem que os linfócitos B, como nós vimos na unidade anterior, eles são originados da medula óssea e eles vão sofrer o processo de maturação da própria medula óssea. O que é esse processo de maturação? É a aquisição dos receptores, aliás, é a aquisição do arsenal dos receptores que esses linfócitos vão apresentar. Então, esses linfócitos, eles apresentam uma diversidade de receptores muito grande, que permite que a gente reconheça em torno de 10 na sétima epítopos antigênicos diferentes. Isso faz com que a gente consiga responder a qualquer agente estranho que potencialmente entre em contato no nosso organismo. Então, esses linfócitos B, lá na medula óssea, os genes que codificam esses receptores, eles vão começar a sofrer rearranjos gênicos, e com isso, dessa forma, nós vamos, então, adquirir esse arsenal de receptores das células B. Esses receptores de células B são moléculas de monoglobulinas, né? Então, são moléculas de anticorpos. Os anticorpos são glicoproteínas que estão presentes no nosso soro e eles também estão na forma de moléculas de superfície nos linfócitos B. Eles se apresentam dessa forma. Nesse caso, são moléculas da classe IgM e IgD que servem como receptores de antígenos nas células B. É importante vocês saberem também que esses linfócitos B, lá na medula óssea, eles passam por um processo chamado de deleção clonal. Aqueles que forem reativos contra antígenos do próprio organismo, eles serão eliminados por apoptose. Então, isso acaba corroborando com aquela propriedade importante que nós temos do nosso sistema imunológico, que se chama de reconhecimento entre o próprio e não próprio, e a gente tolera os nossos antígenos próprios normalmente. Indivíduos saudáveis têm essa tolerância frente aos antígenos próprios. Em alguns casos, aqueles indivíduos, então, que apresentam alguns distúrbios, como algumas doenças autoimunes, vão deflagrar uma resposta frente aos antígenos próprios. Bom, esses linfócitos B, então, uma vez maturados, eles ainda são virgens, eles não entraram em contato com o antígeno. Então, eles vão entrar na circulação linfática, na circulação sanguínea e vão migrar para os órgãos linfóides secundários. E são nesses locais, então, que eles vão aguardar o contato com os antígenos para eles sofrerem um processo de ativação. Uma vez reconhecendo esses antígenos, eles vão sofrer expansão clonal, ou seja, eles vão aumentar o número de células e depois, posteriormente, eles vão se transformar ou em células produtoras de anticorpos, que nós chamamos de plasmócitos, que são células que vão secretar grandes quantidades de anticorpos na nossa corrente sanguínea, ou então, eles vão se transformar em células de memória, que vão conferir a outra propriedade importante do nosso sistema imunológico, que é a capacidade de responder a encontros posteriores com o antígeno de uma resposta, de uma forma mais rápida e também de uma forma mais efetiva. Com isso, então, quando esses plasmócitos são ativados, eles se transformam em plasmócitos, aliás, devido à ativação dos linfócitos B, nós temos em torno de 5 a 10 dias a produção de IgM sendo detectada no nosso soro. Ela vai ser a primeira imunoglobulina a ser produzida. Posteriormente, nós vamos ver que vai haver uma mudança de classe da molécula de imunoglobulina que está sendo produzida. Então, a especificidade é a mesma, se mantém, mas gradualmente, então, outros tipos de imunoglobulinas vão ser produzidas. Bom, é importante também vocês saberem a estrutura e função desempenhada pelas moléculas de anticorpos. As moléculas de anticorpos, elas foram encrivadas por enzimas proteolíticas, elas são separadas em dois fragmentos, que nós chamamos de fragmentos FAB, que eles têm o sítio de ligação ao antígeno, então, correspondem à parte específica das imunoglobulinas, que são os receptores do linfócito B, e tem uma outra porção que é chamada de FC. Essa porção FC, ela é idêntica a uma determinada classe de anticorpo, então, todas as classes de anticorpos vão apresentar a mesma porção FC, a mesma sequência de aminoácidos vão estar presentes ali nessa porção FC. E, em decorrência disso, então, nós temos as diferentes classes de anticorpos, é importante nós sabermos a função de cada molécula de anticorpo, no caso, a IgM, como nós já vimos, ela serve como um receptor de superfície, um receptor de antígenos, né, de superfície dos linfócitos B, e a IgM também apresenta uma propriedade muito importante, que ela é capaz de promover a ativação do sistema complemento. Esse sistema complemento envolve uma série de proteínas que agem em uma ordem sequencial, então, elas são chamadas de zimógenos, são proteínas inativas, mais uma vez, sofrendo uma clivagem, elas se tornam ativas e agem sobre a molécula subsequente, sobre a proteína subsequente, e essa cascata de reações, ela vai ser bastante importante, porque no final do processo, por meio da ativação desse sistema complemento, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a formação de um complexo chamado complexo de ataque à membrana, que vai promover a destruição da célula-alvo, do micro-organismo, alvo no caso, e nós vamos ter também o fenômeno chamado de opcionização, em que um desses fragmentos, que é o componente C3B, ele envolve o micro-organismo e ele facilita o processo de fagocitose, visto que as células fagocíticas, no geral os macrófagos, têm um receptor na sua superfície que se liga à porção FC dessas imunoglobulinas. E, por fim, também o sistema complemento, ele acaba por liberar as chamadas anafilotoxinas, que são os componentes C3A, C4A e C5A, que são importantes, então, para recrutar também células do sistema fagocítico e promover também uma vasodilatação e uma infiltração neutrofílica ali no local. Ainda em relação às imunoglobulinas, nós temos a imunoglobulina G, que também é capaz de promover a fixação do complemento, e a imunoglobulina G, assim como o fragmento C3B do complemento, ela também é chamada de opcionina, ela é capaz de promover a opcionização e facilitar o processo de fagocitose. E a imunoglobulina G é a imunoglobulina que é capaz de atravessar a barreira placentária e fornecer uma proteção ao recém-nascido logo após o seu nascimento, durante os seus primeiros anos de vida, juntamente com o aleitamento materno, que no caso, então, a imunoglobulina que será transferida por meio do aleitamento materno, especificamente a imunoglobulina A, em sua grande maioria, IgG e IgM também podem ser transferidas por meio do aleitamento materno. E essa IgA, ela recobre, normalmente, ela confere uma proteção aos nossos tratos respiratórios, geniturinário, no nosso trato gastrointestinal, então, ela é chamada de imunoglobulina das mucosas. Ela está ali presente, tem resistência às enzimas proteolíticas e nos confere proteção frente aos antígenos ingeridos e aos antígenos inalados. Nós temos ainda a imunoglobulina D, que juntamente com a imunoglobulina M faz esse papel de servir como receptor de antígenos da célula B. Normalmente, ela está como uma imunoglobulina de superfície, nós não vemos muito, constatamos muito sua presença no soro, ela também não tem uma resistência muito grande, uma meia-vida muito curta. E, por fim, nós temos a IgE. A IgE é uma imunoglobulina que está relacionada principalmente nos processos alérgicos e também, diante de infecções parasitas aumentos, nós observamos um aumento dessa imunoglobulina E no nosso soro. Depois, quando a gente for ver as reações de imunossensibilidade, hipersensibilidade, aliás, nós vamos ver que essas imunoglobulinas E têm um papel nesses processos alérgicos e também estão envolvidas com as reações frente aos parasitas eumínticos. Bom, e ainda nós precisamos ver também a respeito da ativação, da maturação dos linfócitos T. Os linfócitos T, eles são células que são originadas da medula óssea que vão sofrer o processo de maturação no timo. Nesse processo de maturação do timo, os linfócitos T, eles também vão adquirir o repertório dos seus receptores, que no caso é chamado de TCR, ou receptor de célula T, e eles vão passar por dois processos de seleção, a seleção positiva e a seleção negativa. Na seleção positiva, os linfócitos T vão adquirir marcadores de superfície. Esses marcadores são importantes para as funções que eles irão exercer. Então, alguns linfócitos T vão apresentar o marcador CD4, enquanto outros linfócitos T vão apresentar o marcador CD8. Em relação a isso, então, nós podemos reconhecer os diferentes grupos funcionais dos linfócitos. Nós temos os linfócitos TCD4, que são aqueles que reconhecem os peptídeos antigênicos associados a moléculas MHC de classe 1, 2, e nós temos os linfócitos TCD8, que são aqueles que vão reconhecer os peptídeos antigênicos associados a MHC de classe 1. Bom, aqui é importante ressaltar que os linfócitos T, eles só reconhecem antígenos de natureza proteica. Então, esses antígenos, eles sempre deverão ser processados por uma célula apresentadora de antígeno, normalmente são as células dendríticas que fazem essa apresentação para as células virgens, elas vão clivar proteínas dos antígenos em peptídeos menores e vão apresentar em sua superfície acopladas as moléculas de MHC de classe 1 e 2 para o reconhecimento dos linfócitos T. Essas moléculas de MHC são moléculas que são advindas do próprio organismo, né? Normalmente os genes expressos pelo MHC nos seres humanos são chamados de antígenos leucocitários humanos. Essas moléculas, então, têm essa importante função de ativação dos linfócitos, porque o componente CD4 da sua superfície reconhece o MHC de classe 2. E o componente CD8 da superfície dos linfócitos TCD8 reconhece MHC de classe 1. E com isso, então, as moléculas de MHC têm essa importante função no processo de ativação dessas células. Mas as moléculas de MHC também têm uma importante função no processo de rejeição de transplantes. Então, essas moléculas, elas são muito imunogênicas, né? Geram uma resposta imune muito intensa. Então, quando vai haver o transplante, né? De um órgão, de um tecido, é necessário que haja compatibilidade entre o doador e o receptor para evitar a rejeição desses transplantes, juntamente com a análise do sistema ABO e do RH também, que são importantes nesse processo de deflagração da resposta imunológica frente a esses enxertos. Bom, ainda em relação aos linfócitos T, nós temos, então, duas subpopulações, como eu já falei, os linfócitos TCD4, que são chamadas de helper. Esses linfócitos TCD4, eles são importantes porque eles auxiliam outras células do nosso sistema imunológico, por isso que eles são chamados de helper ou auxiliares. Nesse caso, então, a principal função dos linfócitos TCD4 é promover a ativação dos macrófagos. Os macrófagos, diante da ativação dos TCD4, eles se tornam mais eficientes em fagocitar, destruir os micro-organismos fagocitados e também os TCD4 têm a função de ativar os linfócitos B a produzir anticorpos. Em algumas situações, os TCD4 também ajudam a ativar os linfócitos TCD8. Os linfócitos TCD8, por sua vez, são chamados de linfócitos T citolíticos ou citotóxicos. Essas células, elas são capazes de promover a destruição de micro-organismos intracelulares, que são micro-organismos, no caso os vírus, né, que vivem no interior das células, que não estão acessíveis às moléculas de anticorpos, nem a fagocitose, e também são capazes de destruir células infectadas por vírus. Então, diante de células infectadas por vírus e tumores, não existe outra forma de conter, né, esses antígenos a não ser por meio da destruição dessas células. E quem fará a destruição dessas células são esses linfócitos citotóxicos, que apresentam no seu interior grânulos, contendo granzimas perforinas. Essas perforinas promovem furos na parede celular da célula-alvo, e as granzimas, então, promovem o desencadeamento ali de reações que vão promover a apoptose, a destruição da célula-alvo. Então, só para finalizar, nesse processo de ativação, né, dos linfócitos TCD4 e TCD8, as moléculas de MHC, elas exercem um papel fisiológico muito importante. Por quê? Porque o linfócito, ele não consegue distinguir se o antígeno é intra ou extracelular. E ele, então, nesse caso, não teria como saber, né, qual tipo de linfócito deve ser ativado, TCD4 ou TCD8. O TCD4, ele é responsável pela ativação dos linfócitos B, que vão produzir anticorpos, e pela ativação dos macrófagos. Dessa forma, esses mecanismos são eficientes frente a antígenos extracelulares. Então, uma vez que o peptídeo vai ser processado pela célula apresentadora de antígeno e apresentado ao linfócito T juntamente com o MHC de classe 2, ele sinaliza que quem deve ser ativado é o TCD4, que realmente é eficaz no combate a esses antígenos extracelulares. E no caso dos antígenos intracelulares, né, então esses antígenos intracelulares serão processados pela APC, exibidos em sua superfície, complexados nas moléculas MHC de classe 1. Essa molécula MHC de classe 1+, o peptídeo, será reconhecido pelo linfócito TCD8. Então, o MHC de classe 1 sinaliza que o TCD8 deve ser ativado frente a antígenos intracelulares, porque esta é a célula que será capaz de promover a eliminação desses antígenos por meio da destruição das células-alvo, seja as células tumorais ou mesmo seja as células infectadas por vírus. Então, esses são os aspectos principais relacionados a essa segunda unidade de estudo. Bons estudos a todos! Legenda Adriana Zanotto